Música Vem pra lá gente, vem pra lá! Música Sensacional o prazer que a vida me dá Abriu minha mente e deixa ela me levar Um dia encontro com gente da mesma sintonia Que sendo noite ou dia cultivam a alegria Permito-me voar, sem energia arriscar Pode me acompanhar caso queira se levar Sem hora pra acordar, produzo na madrugada Prossigo bem empolgada, mergulho nessa Percebi que o mesmo que vem vai Que o que nasceu pra ser do topo nunca cai E aonde eu vou é só gente do bem que tá na paz Enriqueço minhas ideias apenas naquilo que me atrai Uma coisa boa é saber, sim, vão ver Prefejo de conviver com o que dá prazer Viaja na melodia, me entabecer Que manchuguei o ego Até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer Tchau 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 Tchau